Olá pessoal, boa tarde. Então, vamos começar a nossa apresentação, o nosso web-seminário aqui, em parceria com o pessoal do e-commerce Brasil e a Biologia Virtual. Bom, antes de mais nada, quero me apresentar. Eu sou o Marcel Eugênio, da Biologia Virtual, trabalho com e-commerce há nove anos, sou formado em administração. E, antes de mais nada, vocês estão me ouvindo? Poderia dar um ok no chat, só para saber se está tudo ok. Ah, beleza, beleza. Comecei a falar já atropelando aqui, né? Então, tá. Deixa eu continuar a minha apresentação aqui para dar tudo certo. Trabalho com e-commerce há nove anos, como falei, sou um dos sócios da Biologia Virtual, uma empresa especializada em criação de plataformas de e-commerce para micro e pequenas empresas. Tive também uma loja virtual, que vendia produtos femininos. E vou contar um pouquinho dessa história, dessa estratégia e de tudo mais aí, da minha história, que tem muito a ver com a questão de foco e nicho. E eu peguei, eu peguei um exemplo das grandes empresas aí que eu sou fã e que tem muita relação e pode ajudar muito quando a gente é pequeno e está começando no e-commerce. Dois exemplos de muitos que tem no mercado que eu queria frisar para essa nossa conversa são duas empresas que eu sou extremamente fã, a Netshoes e a Apple. Esse logo aí é o logo novo da Netshoes. Se alguém não está reconhecendo, pode ficar tranquilo. Que eu também, ontem, quando estava terminando a atualização da palestra, eu entrei no site e eu também estranhei. Então, esse aí é o logo novo. E nessas duas grandes empresas, em um determinado momento, elas utilizam essa estratégia que eu acho muito, muito importante para quem está começando. Que eu quero discutir e conversar com vocês aí nessa tarde de hoje. A Netshoes, quando ela começou, ela não começou com uma loja virtual focada em esporte. Para quem conhece um pouquinho da história da Netshoes, sabe que o Márcio, também o nome do dono da Netshoes se chama Márcio, ele começou com uma loja física. Tem algumas histórias bem engraçadas do começo dele, questão da loja física. E ele trabalhava com calçados femininos e tênis, tênis para esporte. Em um determinado momento da história deles, eles viram que eles precisavam investir e pegar as energias deles e focar em um determinado nicho, em uma determinada área de trabalho. Então, eles pararam de trabalhar com calçados femininos e começaram a focar só em tênis, tênis de corrida. E, nesse momento, quando eles começaram a pensar nessa questão de estratégia, na questão de foco e tudo mais, surgiu a loja virtual deles. E para quem isso, há 10, 12 anos atrás. E para quem acha que, olha assim, o site da Netshoes hoje, que eles trabalham não só mais com tênis, mas sim toda uma linha na questão de esporte. E viu lá que eles têm 39 mil produtos hoje cadastrados. No início, quando eles começaram, é algo bem diferente. No início, eles começaram com 350 produtos. E uma loja pequena. E, a partir daí, eles foram evoluindo o negócio, criando e crescendo e aumentando a gama de produtos, conforme as coisas foram acontecendo. Mas, eles não começaram já a loja com 5 mil, 10 mil, 20 mil, 39 mil itens. Eles começaram com 350. E, daí, foram evoluindo. E, mesmo no início, quando eles começaram, eles trabalhavam ainda com a parte de calçados femininos e tênis para esporte. Em determinado momento, eles resolveram cortar fora a linha de sapatos femininos e focar só na parte de tênis. Então, ele pegou toda aquela energia, todo o esforço e todo mundo que trabalhava na empresa e colocou todo mundo para trabalhar em uma única direção, trabalhar na direção do tênis, do tênis de corrida. E, a partir daí, quando as coisas se consolidaram, como uma empresa que entendia muito de tênis e que era referência nisso, eles começaram a evoluir a estratégia deles para abordar outras linhas de produto dentro do meio do lixo. Então, essa foi a estratégia que, lá no início, a Netshoes usou. E que é sobre isso que a gente vai falar ao longo dessa palestra. Eu quero pegar também o exemplo de outra empresa, que eu sou extremamente fã, que é a Apple, que no dia 9 de julho de 1997, 12 anos depois que Steve Jobs saiu da Apple, saiu entre aspas, que ele foi praticamente demitido da própria empresa que ele criou, ele voltou para a empresa. Ele foi recontratado como CEO, demitiram o CEO atual e chamaram ele para ser o CEO da empresa. E foi nesse momento, nesse primeiro dia que ele voltou para a empresa como CEO, que ele preferiu uma das frases que eu acho máximas da questão do empreendedorismo. Ele chegou no palco, a primeira coisa que ele perguntou para todo mundo que estava sentado na plateia, lá em Copertino, na sede da Apple, ele disse, o que há de errado com esse lugar? As pessoas ficaram surpresas. O próprio CEO, que estava começando naquele primeiro dia, perguntar esse tipo de coisa, daí ele taca uma frase que eu acho o máximo. Ele disse que o problema da Apple, naquele momento, era que os produtos não eram sexys. Os produtos não são sexys. Então, tu imagina um cara, uma empresa, como era a Apple, na época, lá em 1997, o Steve Jobs tem uma declaração estratégica, entre aspas, também como essa. Mas o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que, em um determinado momento, a Apple perdeu o foco. Ela perdeu o grande porquê dela existir, o porquê que eles tiveram sucesso e chegaram até ali. E, quando ele entrou e ele fez essa declaração, ele começou um processo de analisar onde a Apple estava e o que ela fazia. E notou que a Apple, naquele momento, ela tinha mais de 40 tipos de produtos diferentes. Elas estavam no mercado de TI, querendo atender todo mundo. Eles tinham impressores, eles tinham scanner, eles tinham notebook, eles tinham desktop, eles tinham servidores, eles tinham um milhão de produtos para tentar atender todo mundo. Mas, no fim das contas, eles acabavam gastando muita energia e fazendo muito esforço para essa estratégia de estar em todos os lugares, que eles não conseguiam fazer nada bem. Eles trabalhavam, 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 tinham uma grande força de trabalho, uma grande força para atender todo mundo e fazer marketing, divulgação desses 40 produtos, que, no final das contas, eles acabavam sendo mais um. Eles acabavam brigando pelo mais do mesmo. Não conseguiam se destacar em nada. Para vocês terem uma ideia, no livro que eu estava lendo, que falava sobre essa estratégia de Tico Joyce, depois que ele entrou, ele passou 60 dias tentando entender como é que funcionavam os produtos da Apple. E daí tinham os desktops, os computadores, as impressoras, tinham uns nomes assim, tipo, desktop 5.200, desktop 5.800. Ele ficava tentando entender por que ele compraria um 5.200 e não um 5.800. E os vendedores que falavam com ele não conseguiam explicar para ele. Então, ele ficava pensando assim, pô, se eu que sou o seu da empresa, não entendo como é que funcionam esses produtos, como é que o cara que está na conta lá, que vai comprar o nosso produto, vai entender? E ele ficou fazendo essas perguntas e questionando e achou coisas do tipo assim que, para conseguir explicar para os clientes como que, qual era a diferença entre os 5.200 e os 5.800, os 7.500, eles acabavam criando planilhas de comparação extremamente complexas que consumiam muito tempo, muito dinheiro para fazer isso, para explicar qual é a diferença entre os produtos. Porque o negócio foi, foi, reunião, após reunião, conversa, após conversa, o Steve Jobs bateu na mesa e disse assim, cara, chega disso. Porque a nossa empresa, ela vem ter um faturamento de 12 bilhões, bilhões, entendeu? De dólares por ano. Porém, a gente gasta mais do que isso para manter toda essa máquina funcionando. E não adianta, se a gente faturar 10 bilhões por ano, a gente vai ter prejuízo. Se a gente faturar 7 bilhões por ano, a gente vai ter prejuízo. Mas, a gente faturando 6 bilhões por ano, eu te digo, a gente vai ter lucro. E daí, então, em cima disso, dessa estratégia de, em vez de atirar para tudo quanto é lado, focar num determinado local e trabalhar para que isso dê certo, ele disse, entretanto, se a gente faturar 6 bilhões, a gente vai ter lucro. E aí, ele levantou da venda, foi para o Padre Blanc, riscou tudo aquilo que ele estava falando e todos aqueles trabalhos que viam sendo feitos e riscou um X, um final de mais no Padre. E disse assim, essa aqui é a nossa estratégia de produtos a partir de agora. Todo mundo ficou se olhando, não entendeu o que era aquilo. E ele foi lá e escreveu. Em cada um dos quadrantes desses X, ele escreveu um tipo de, uma palavra. Doméstico, profissional, portátil e desktop. E ele explicou que isso aqui ia ser a estratégia de produtos deles. Eles iriam criar um computador para uso doméstico que fosse portátil, um computador para uso doméstico que fosse desktop. Um computador profissional que fosse portátil, um computador profissional que fosse desktop. Então, em cima disso, eles começaram a trabalhar com, em vez de 40 produtos, eles focaram apenas em 4 produtos e meteram a mão na asa. E começaram a criar os produtos que a gente conhece, que a gente ama até então. Muito antes do iPod, muito antes do iPhone, eles criaram o iMac, que era aquele computador colorido e transparente que é lindo para caramba. O PowerBook, o G5, entre muitos outros produtos que foram sucesso de vendas e começaram, o MacBook Air e outras coisas, e começaram a fazer a Apple se destacar diante dos concorrentes da época. Isso, claro, não foi feito sem dor. Todo momento que a gente foca, ou que a gente decide estrategicamente atuar em um determinado nicho, em um determinado processo, a gente tem que abrir mão de fazer outras coisas. E isso fez com que a Apple, em 1995, que tinha 13.191 funcionários, em 1998 ele passou a ter 6.058. Foram nesse período 4.200 demissões. Porém, mesmo estando menor e tendo menos gente trabalhando, eles conseguiram cortar aquilo que estava afundando a empresa, ou que estava gerando mais custo do que faturamento, e conseguiram dar volta. Hoje em dia a Apple é uma das empresas mais valiosas do mundo e produz produtos de consumo que a gente ama. Que a gente adora, a gente não entende como eles conseguem fazer isso um produto atrás do outro, um lançamento atrás do outro. E o resto dessa história é história. E o resto é história. Queria que uma frase de feito mais falhou. Bom, enfim. Mas, você deve estar olhando isso, você deve estar dizendo assim agora, tá, Marcio, muito legal, né? Bonita essa história. Mas, eles são grandes. Eles são gigantes, digamos assim, né? Mas, eu sabia que seria levantado esse questionamento, por isso, eu quero te contar um pouco da minha história, que eu comecei também lá em 2005, 2004, uma loja virtual que eu comecei de zero, não tinha plataforma, não tinha conhecimento, não tinha nada, e consegui fazer com que ela começasse a ter até 100 pedidos por dia. Eu sei que para alguns, 100 pedidos por dia é muito pouco, para outros, é um sonho de consumo. Mas, para mim, dentro daquele ambiente que eu estava, dentro do investimento, do conhecimento que eu tinha, e principalmente da quantidade de pessoas que trabalhavam nesse empreendimento para fazer chegar a essa marca, é algo que eu me orgulho muito. foi, quando a gente olha para trás, foi, cara, um processo extremamente simples, assim, que depois que você consegue entender o poder do foco, o poder de trabalhar com lixo, e da gente deixar de fazer as coisas que não são tão importantes para focar naquilo que realmente importa, a gente vê que é uma decisão, uma estratégia muito simples. Mas, não foi fácil, não é nada fácil isso. Principalmente porque a gente está vinculado e com vários, digamos assim, preconceitos, que a gente vê outras empresas e acaba acreditando que esse é o caminho certo a se fazer. Eu, a minha primeira loja virtual, eu trabalhava em Campo Bom na época, que é uma cidade pequena aqui, que fica ao lado de Novo Muro, que é a capital mundial intergaláctica do calçado. Então, eu tinha acesso, e a gente atendia na empresa que eu trabalhava, muitos e muitos fabricantes de bolsas, sapatos, cintos, produtos lindos, uma coisa, assim, muita, muita, muita qualidade mesmo e produtos diferenciados. Então, mais que logicamente, eu disse, pô, vou montar uma loja para vender produtos femininos. E montei na primeira loja, né? Peguei a plataforma de código livre, comecei a trabalhar, comecei a entrar em contato com diversos fornecedores para fazer uma parceria no estilo dropship e tal. Todo mundo achou legal. E, basicamente, comecei a uma loja virtual com 1.200 produtos de meia dúzia de fornecedores. E o pessoal não tinha a cultura de foto, não tinha a cultura de descrição, de... Então, eu tinha que fazer tudo isso, né? Tinha que cadastrar, tinha que descrever, tinha que botar no site 1.200 produtos. E daí, tu imagina fazer isso com um produto de moda, que tem, normalmente, duas coleções por ano. Era muito trabalho, cara. Vocês não têm noção do esforço e da necessidade. Quando eu recebia uma coleção nova e daí estava tudo pronto para começar a vender, para começar a trabalhar, eu já tinha que começar a cadastrar os produtos tudo de novo. Então, era algo, assim, ó, surreal, entendeu? Eu perdia mais tempo e fazia mais esforço para manter a loja atualizada do que vendendo propriamente dito. E até, baseado nisso, eu quero contar uma história. Imagina o seguinte. Tem uma mulher, uma cliente potencial, ela entra em uma loja de moda feminina e ela gosta de uma bermuda, gosta de uma camiseta e gosta de um vestido. Porém, quando ela vai ver, ela nota que a bermuda não tem o tamanho que ela quer, a camiseta não tem a cor que ela quer e o vestido não tem a estampa que ela gostou. Ela pega, dá tchau e sai da loja. E um outro exemplo, eu quero que vocês acompanhem comigo, ela entra em uma loja que trabalha exclusivamente com camisetas, vê a camiseta que ela gostou, vê que tem o tamanho que ela quer, na cor que ela quer, ela adora isso, ela paga e vai embora. Então, e eu pergunto para vocês, dessas duas histórias, qual história que você prefere? Eu também prefiro a segunda história, porque esse tipo de coisa às vezes a gente não se dá conta, quando a gente está com a cabeça baixa, trabalhando no nosso projeto, trabalhando na nossa empresa ou na nossa loja virtual, que é o seguinte, o esforço que a gente tem, ou o custo que a gente tem para trazer uma pessoa na nossa loja física ou virtual, enfim, ele é grande. e o momento que a pessoa chega e tenta pegar um produto com que ela não consegue finalizar a compra, ter o fato de não ter o tamanho dela ou de não ter a cor dela, isso é um custo que muitas vezes a gente não enxerga. A gente acaba vendo o dinheiro, o esforço, cair pelo ralo, porque esse tipo de coisa é muito difícil de controlar. A gente não sabe, por exemplo, quantas pessoas que tiveram na nossa loja virtual e olharam um determinado produto e gostaram daquele produto, porém, não tem a cor que ela quer, não tem o tamanho que ela quer, a gente não tem estoque disso, porque eu sei que quando a gente é pequeno, estoque é um custo e é um custo enorme, ainda mais para quem trabalha com roupa ou trabalha com produtos que possuem grade, calçado, joias, anel, no caso, roupas, que se tu não tiver exatamente o tamanho que a pessoa quer, perdeu. A pessoa vai ir em outro site, a pessoa vai ir em outra loja. Então, esse tipo de coisa é muito importante quando a gente é pequeno que a gente equilibre isso, para que a gente trabalhe com uma gama ou trabalhe com determinados produtos que a gente consiga ter eles para atender os nossos clientes, para que quando chegue no momento que realmente importa, que é o momento da verdade, onde o cliente vai voltar aquele item no carrinho e vai passar o cartão e vai fazer a compra, a gente consiga atender e não deixe esse cliente passar, não deixe esse cliente esperando ou querendo alguma coisa com que a gente não consiga atender. Então, essa estratégia vai estar muito alinhada com o que a gente vinha falando e vinha dando de exemplo anteriormente, porque quando a gente foca em determinado nicho, em determinado produto, a gente consegue ter uma variedade, consegue ter uma qualidade e uma quantidade, principalmente, para que aquele esforço de divulgação que a gente passa, ele se prove válido, ele se prove assertivo. E esse tipo de coisa, às vezes, é o que o pequeno empreendedor peca. Porque, até trazendo alguns exemplos dessa questão de nicho, nicho de foco e tudo mais, eu estava montando essa palestra aqui e trouxe do mundo offline, entendeu? Lá, aqui no sul, esses tempos, a gente foi, eu e minha esposa, a gente foi numa pastelaria que abriu próximo da nossa casa. Pô, era um lugar muito legal, muito bacana e tal, que fazia papel. Mas só que, cara, o negócio que eu li, assim, isso era surreal, cara. Ele tinha um cardápio com 180 sabores deliciosos e diferentes de pastéis. Eu fiquei pensando assim, conversando com a minha esposa naquele momento, eu disse, cara, imagina a dificuldade para treinar um garçom para acertar o sabor do pastel para o cliente. Imagina a dificuldade para te comprar os produtos, para te ter à disposição do cliente 180 sabores. Imagina o custo disso. Imagina o tempo de produção porque você não pode ter 180 sabores de pastéis prontos para te botar na fritadeira e fritar. Aí você imagina o tempo que demora para fazer, o tempo que o cliente vai esperar. Imagina o seguinte, eu jogo assim, 10 contra 1, cara, que esse cara não tem sempre os 180 sabores de pastéis disponíveis. então o cliente vai pegar o cardápio, ele vai ficar meia hora analisando e lendo 180 sabores de pastéis e, meu, a cada 10, um vai escolher o sabor certo que naquele dia não tem. Imagina a frustração do cliente. E eu olhei para ele e disse, cara, olha, eu não quero ser pessimista, mas vai quebrar. E lembra outra, seis meses depois a pasteleria fechou. Simplesmente fechou. E esse tipo de coisa pode ter outros motivos que moveram a pasteleria a fechar, enfim, eu conheci o dono e tal, mas uma coisa certa, eles não focaram exatamente, obviamente que daqueles 100 tempos sabores, 20% eram os que mais vendiam, eram os que mais tinham pedidos. Então, pô, foca naquilo que nós estamos. Essa é a filosofia. Daí, é o contrário, bem ao contrário dessa pasteleria, a última vez que eu estive em São Paulo, eu fui jantar com um cliente meu, muito antigo lá, e ele me levou num restaurante que, cara, dos negócios que eu conheço, foi um dos que mais me chamou a atenção. Eles tinham um único prato, que era um entrecô conflitas. Só isso. O cardápio era uma folha, tinha muito mais opção de bebida do que de comida, e tu chegava ali e, cara, entrecou conflitas. Quer comer? É o que a casa oferece, entendeu? Se tu não quer, beleza, vai a outro lugar e seja feliz. Mas, o fato é, até é engraçado, porque o meu cliente, ele diz assim, Márcio, o que é que tu quer jantar? Tu escolhe, eu te levo aqui, porque São Paulo, aquela maravilha, tem tudo, eu disse, cara, eu estou no Soborejo, eu quero comer uma carne. Ele disse, tá, então, eu tenho um lugar certo para te levar, que é a melhor carne que eu conheço. E, realmente, a carne que foi servida lá era uma qualidade, assim, impressionante, a maciez, o sabor, a suculência, o atendimento, o tempo de resposta, tudo isso soma, tudo isso gera uma identificação do cliente, uma relação com ele, tanto que eu fui uma vez lá, já falei isso em diversas palestras que eu fiz sobre esse assunto e estou falando aqui para vocês, porque esse cara se tornou referência, entendeu? Se alguém foi lá uma vez e tiver vontade de comer entre poucos vidas, o nome desse cara vai estar marcado na mente dele e ele vai retornar lá, ele vai falar, ele vai dar referência, assim como eu estou falando para vocês, tá? Eu não lembro como é o endereço, tá? Mas se você entrar no site, procurar na internet, é entrepô de parir, tá? Eu recomendo, é muito, muito bom, cara. Não estou ganhando com o chão, tá? Só que é bom mesmo. Deu uma travadinha aqui. Então, eu te desafio a pensar dentro do nicho que você trabalha, independente de ser uma sex shop, independente de ser informática, independente de ser peças automotivas, sei lá, pensar, pensar e focar em um determinado produto, em um determinado segmento, em uma determinada linha dentro daquele seu mercado com o qual você consiga se diferenciar e com o qual você consiga fazer um trabalho para atender bem o cliente, para resolver o problema do cliente, para que, da próxima vez que ele precise algum produto daquilo que tu venda, ele não pense em encontrar a concorrência ou em pesquisar e tal. ele vai direto na sua loja, ele vai direto no seu empreendimento, porque ele sabe que ali ele vai encontrar aquilo que ele precisa. No tamanho certo, no preço justo, com a qualidade ótima, com a qualidade certa, com o autor certo, enfim. E você vai fazer um trabalho de inovação, vai fazer um trabalho de marca que vai ser recompensado, vai ficar gravado na mente do cliente sabendo que aquilo que o cliente está precisando, você é a referência daquilo, você é o cara que ele pode comprar. Vou tomar uma aguinha aqui que a boca está secando. E esse tipo de coisa, eu gosto de fazer uma comparação que às vezes o empreendedor não se dá conta de como ele trabalha, de como ele faz as coisas, porque empreendedor é aquele cara que tem um negócio é aquele cara que, meu, faça chuva, faça sol e está lindo, está focado fazendo o negócio dele, fazendo o empreendimento dele, trabalhando para que ele consiga alcançar os resultados dele. Então, uma analogia bem interessante que serve para mostrar essa nossa conversa aqui. Imagina o seguinte, imagina que o trabalho que a gente faz como empreendedor, o trabalho que a gente faz como dono de um empreendimento, de uma loja virtual, uma loja física e tudo mais, é o trabalho de encher baldes. A gente tem muitas coisas para fazer e daí o de um empreendedor, a gente vai lá no balde 1, abre a torneirinha, trabalha um pouco ali, investe um pouco de força ali, fecha, vai para o balde 2 e vai fazendo assim ao longo do dia. Mas, o que acontece no mundo físico ou no mundo que não seja com essa analogia da questão do empreendimento e que o empreendedor às vezes não se dá conta, é que quando tem um balde e esse balde, sei lá, fura, a estratégia normal que qualquer pessoa em sã consciência faz é pegar, fechar a torneira, parar de investir energia, parar de colocar esforço dentro daquilo ou se conserta o balde ou se troca o balde. Porém, às vezes, quando a gente está num empreendimento ou quando a gente está focado para fazer alguma coisa da certa, as nossas ideias, os nossos projetos, eles não vão errar. O balde fura, a gente está colocando água ali dentro e tem um buraco lá no fim que está consumindo e a gente não consegue chegar no objetivo que é encher aquele balde. E daí, o empreendedor, em vez de ir lá e fechar a torneira, ele pega e faz a coisa que depois que tu olha para trás, quando tu fez isso muitas e muitas vezes ou tu olha outras pessoas fazendo isso, ele diz assim, cara, isso é coisa de louco, é fora da realidade, que é o que em vez de parar e de botar energia, o empreendedor vai lá e abre a torneira para colocar mais força dentro daquilo e fazer o teu esforço e fazer a tua energia, o teu dinheiro, muitas vezes, e para o ralo. Então, esse que é assim, quando a gente vê que alguma coisa não está dando certo, a gente tem que, cara, tem que botar a mão na consciência, dar um passo para trás, levantar a cabeça e dizer, não, cara, eu estou tocando energia fora, eu estou fazendo um esforço que está me sugando e que não está me dando resultado, não estou conseguindo alcançar o meu objetivo. E parar com isso ou consertar o balde então, cara, toque esse balde fora, toque essa estratégia, essa linha de produto, esse negócio fora e, pelo fato, é uma coisa que tu vai conseguir resultado. e, só que o problema é que quando a gente tem muito, assim, quando tu fala em foco, quando tu fala em disciplina e tal, tem, cara, tem um milhão de cursos, um milhão de coisas que te ensina como os três passos para se manter focado, a técnica dos 60 minutos, a técnica dos 12 minutos, planeje, plano, priorize, quebre em pequenas partes e tudo mais. Mas, o problema é que não importa a melhor técnica para te manter focado em um determinado item ou em uma determinada tarefa, não adianta se você tiver focado na tarefa errada. Não adianta. Você pode estar fazendo aquilo da melhor forma possível, mas é a coisa errada a se fazer. Não adianta tu ter a melhor estratégia para encher um balde furado do mundo. A melhor estratégia, cara, eu não conserto esse balde e eu encho um balde que não está furado. Entendeu? Isso é que, ao menos, o empreendedor não se dá conta. E, às vezes, pedala, pedala, pedala e leva anos para entender isso aqui. que o esforço que a gente está colocando para encher os baldes e vencer os desafios da nossa empresa e do dia a dia é essa imagem aqui. É uma torneira que está jogando dinheiro. E, se esse balde está furado, cara, é dinheiro que está indo fora. É porque todo o esforço que tu faz e as escolhas que tu faz para investir em alguma coisa que não dá certo é o tempo que tu poderia estar investindo em uma coisa que dá certo. dentro desse exemplo, eu tenho uma frase que eu aprendi e que, sempre que eu venho a falar de nicho, quando eu venho falar de foco, ela bate na minha cabeça com muita força. Que é o seguinte, eu não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é querer agradar todo mundo. E isso, às vezes, eu tenho clientes e converso com pessoas que têm um empreendimento, têm uma loja virtual, têm alguma coisa que trabalham com uma determinada linha de produtos e tal, e estão passando por dificuldade, não estão conseguindo alcançar os objetivos que eles querem e chegar onde tem que chegar. e 90%, 95% dos casos, quando a pessoa chega num impasse desse, a estratégia dela, normalmente, é colocar mais produtos. É ter mais trabalho para divulgar e para levar a mensagem dela. e esse é o intuito, em vez de ela entender melhor o cliente dela para vender para aquele cara que realmente quer o produto dela e quer comprar dela, não. Coloca-se mais produtos para ter mais trabalho para divulgar, mais coisas para fazer, em vez de correr atrás daquele cara que realmente quer comprar dela. Só que, esse que é o momento que a ficha cai, entendeu? Que eu quero ajudar quem está escutando essa palestra, quem está vendo isso, que o problema não está em a gente deixar de atender algum cliente. O problema realmente existe quando a gente não consegue atender bem aquele cliente que a gente realmente tem interesse em atender, aquele cara que a gente realmente pode resolver um problema dele. Então, esse tipo de coisa é o que falta, entendeu? A gente escolheu um nicho, escolheu um foco para se trabalhar. E essa história, deixa eu tomar uma água aqui, e fazendo essa palestra, eu achei um nicho bem interessante aqui, sex shop cristão. tem que tomar um certo cuidado, mas imagine a facilidade que tem para vender para esses caras aqui, porque não tem concorrência, é muito simples você ser o primeiro nesse nicho específico. Então, só para servir de exemplo aí, para dar uma, para ilustrar. E vocês lembram daquela minha história da loja virtual que eu falei, que eu tinha 1.200 produtos e a cada mudança de coleção tinha que cadastrar mais 1.200 produtos, me caiu a ficha. Eu vi que aquilo não estava me levando a lugar nenhum e eu notei que mais de 80% do resultado que eu tinha vinha de menos de 20% dos produtos que eu trabalhava. E o que que eu decidi? Cara, eu parar de trabalhar com outros produtos, rasteirinhas, cintos, sapatos, carteira, não sei o que, não sei o que, e vou focar naquilo que dá o resultado. Volta a feminina. E comecei daí depois de... Isso não foi assim, de uma coleção para outra, não foi de um mês para o outro, não foi de um semestre para o outro e não foi nem de um ano para o outro. Eu levei três anos para me dar conta disso. Que eu estava querendo, eu estava querendo, não, eu estava atirando para todos os lados. E no fim eu não conseguia focar e matar, chegar no cliente que realmente importa, naquele cara que ia realmente comprar de mim o meu produto. E daí, depois que me caiu essa ficha e eu comecei a trabalhar só com botas femininas, as coisas começaram a acontecer. As vendas começaram a crescer de forma consistente, mesa, 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 mesa. Claro, botas é um produto sazonal, normalmente vende mais no inviado, mas vende muito. Vende muito porque eu conseguia falar com aquele cara, com aquela mulher que realmente estava interessada em botas e meninas. Eu conseguia anunciar para ela e ao longo disso eu vou te provar e vou te mostrar o porquê que, no meu caso, e no caso, foi uma estratégia vencedora. Essa história toda de nicho e de focar em alguma coisa não foi eu que inventei. Isso é um negócio que vem ao longo dos anos e tem um cara que escreveu um livro que fala muito sobre isso, então eu recomendo para quem tiver interesse, quem for pequeno e quiser entender o poder da questão do nicho e como a gente pode na internet se destacar nisso e correr ao contrário, digamos, dos grandes, do que todo mundo pensa e tem muito sucesso, que é o caudalonga, no qual que ele diz, ele montou uma estratégia e observou um comportamento que o mercado normalmente é movido por hits. É o filme mais visto com maior bilheteria, é a roupa da moda que mais vende, é a atriz que está no alto, é o cantor, enfim, e esse mercado sempre vai existir, os grandes vão atuar em cima disso, é o celular, enfim, mas existe um outro mercado que ele chama de cauda longa, que é um mercado onde existem muitos produtos e uma procura praticamente infinita, que se tu pegar essa curva e virar ela, tu vai ver que a cauda longa pode ser, ter tantas vendas e ser tão lucrativo quanto o mercado de hits, principalmente porque normalmente na cauda longa quando a gente consegue achar um nicho específico tu consegue ter uma margem melhor e tu consegue ser lembrado ou ser o número 1 ou o número 2 naquele mercado, naquele nicho específico e daí você consegue se diferenciar e daí você consegue fazer alguma coisa diferente. Nossa, ficou horrível esse slide aqui, mas para quem vai começar normalmente o pessoal se pergunta antes de começar algum empreendimento é o que dá mais dinheiro só que isso é uma pergunta errada porque muitas vezes o que dá mais dinheiro é onde existe a maior concorrência e o que quem está começando tem que fazer para escolher alguma coisa que realmente vá ela vá conseguir se destacar ela vá conseguir estudar é o que eu gosto de fazer o que eu gostaria de aprender o que eu faria mesmo se não tivesse ganhando dinheiro e daí em cima disso a gente começar a escolher e a trabalhar o nicho de mercado no qual a gente pode se diferenciar no qual a gente pode se especializar e ser uma referência naquilo e ter embasamento para achar soluções ou então achar produtos que vão ajudar os nossos clientes e que vão resolver o problema dos nossos clientes de uma forma efetiva de uma forma com qualidade no qual muitas vezes os grandes não conseguem chegar porque quanto maior um concorrente está e hoje em dia a gente tem no mercado de e-commerce empresas gigantes vendendo milhões mas eles caminham cada vez mais próximos cada vez mais na direção do atendimento para operadores de telefonia onde tu padroneza as coisas e quem te atende do outro lado quem te responde mesmo é uma pessoa é um robô que tem um script para seguir o robô entre atas lógico e a gente sendo pequeno a gente consegue se especializar num determinado nicho de mercado e se diferenciar em cima disso se diferenciar e explicar para o teu cliente como usar aquele produto como aquele produto pode ser ajudado para resolver os seus problemas então seguindo a nossa linha aqui eu quero dar algumas ideias de quem está começando quem está se preparando para abrir o negócio ou então caminhar para escolher um lixo específico para focar dentro do seu negócio que não está tendo aquele resultado aquele retorno sobre investimento duas dicas que eu dou uma delas é utilizar o próprio Google utilizar a própria ferramenta de buscas ali aonde a gente vai bem simples não precisa entrar em adwords não precisa entrar em nada que já serve de uma base para a gente ir direcionando e caminhando dentro de determinados nichos ou dentro de determinados produtos de como a gente pode se especializar de como a gente pode selecionar um micro nicho ou nicho dentro de um grande mercado aonde a gente consiga se destacar é porque o próprio Google a gente vai escrevendo ali as palavras ele vai te dando sugestões e daí a cada sugestão tu pode ir dando botando mais uma palavra botando mais um item para ver o que há de pesquisa para ver o que as pessoas procuram e normalmente essas palavras que vão sendo colocadas aqui elas vêm um áudio crescente de procura então botas nesse print que está meio ruim ou eu que estou sem óculos que não consigo enxergar direito quadra é mais buscadas do que botas picudas então isso serve de base para a gente ter uma ideia de que caminho de que o que as pessoas estão buscando mais e daí cruzar essa questão do nicho com o volume de pesquisas uma outra ferramenta também bem legal que eu uso para para fazer para fazer buscas tá eu eu vou sugesto até vou colar o link aqui na no nosso sistema de audio seminário o codex ali para quem quiser dar uma olhada depois que tu consegue botar uma palavra e ele te dá sugestões de palavras relacionadas então é uma outra ferramenta que também te ajuda de base para buscar nicho buscar sub nicho muito muito útil eu uso muito isso para escrever artigos para ajudar clientes a focar em determinado item a outra dica também é depois que tu tiver a questão de palavras e tiver a questão de de itens interessantes que estão relacionados com o gosto que estão relacionados com um volume de pesquisas interessantes é voltar para o mundo pegar aquelas palavras e buscar né ao tu fazer a busca tu observa a questão dos links patrocinados porque se há pessoas pagando investindo grana por clique muito provavelmente elas estão fazendo esse investimento porque elas têm retorno elas têm vendas em cima disso né então o sinal de ter muita gente anunciando é um sinal que existe concorrência ok mas que existe gente querendo comprar né então é um sinal de que aquele teu mercado aquele teu nicho dá grana tá e o outro terceiro item é tu observar revistas e observar livros no sobre aquele determinado assunto tá porque assim normalmente as livrarias as editoras elas fazem esse trabalho pra ver se pra uma determinada publicação existe um público né então tu pode usar isso como base pra saber se aquele teu mercado tem ou não tem procura né e pra quem já começou né quer escolher alguma coisa pra focar alguma coisa pra investir né esforço ou escolher alguma coisa pra deixar de fazer uma técnica que eu gosto muito e que frequentemente eu utilizo nos meus negócios ou recomendo pros meus clientes pensarem dessa forma é a regra de pareto o 80-20 que é aquele matemático que disse que normalmente isso independente da tua área independente do teu negócio 20% do teu lucro vem opa não é o contrário 80% do teu lucro vem de 20% dos teus clientes ou 80% do teu custo vem de 20% dos teus produtos das tuas contas ou desses itens assim então normalmente o que te traz mais retorno o que te traz mais resultado é apenas 20% daquilo que tu faz que te traz normalmente 80% e da mesma forma que 20% dos teus clientes te do teu tempo é 80% do teu esforço então a ideia para quem já começou e quer pensar ou planejar ou deixar de fazer alguma coisa é fazer uma relação uma planilha os produtos mais vendidos custos de estoque espaço de estoque serviços que eu presto tempo de preparo lucro investimento em publicidade relacionar tudo isso numa pesquisa e começar numa planilha ou num documento alguma coisa do tipo e começar a fazer esses bate-pronto de cruzar as informações para ver aquilo que tu precisa cortar ou para ver aquilo que tu pode deixar de fazer para com que aquele tempo ou com aquele dinheiro que tu deixe de investir nesses 20% que não te trazem 80% do teu resultado ou esses 80% que te consome 80% do teu esforço e te trazem só 20% do teu resultado consiga te planejar para deixar de fazer isso para focar botar mais energia botar mais dinheiro naqueles 20% que te trazem 80% do teu resultado e levando isso voltando para a minha história depois que eu deixei de trabalhar com 1.200 produtos e passei a focar numa única linha de produtos eu ainda vi que estava difícil de se diferenciar porque já não era mais 2005 2004 eu já estava em 2008 2009 e a concorrência estava aumentando tinha muita gente grande vendendo em 12 meses sem juros produtos que eu vendia em 13 meses sem juros às vezes no mesmo preço que eu compraria do meu fornecedor daí fica difícil tu concorrer com esses caras então eu tive que dar um passo a mais para dentro do nicho usando essas técnicas de pesquisa e tudo mais eu observei que eu poderia trabalhar com botas femininas e ser diferente de todos os meus concorrentes através das botas femininas sob medida então a partir daí eu consegui me diferenciar e consegui durante muito tempo ser único no mercado vendendo botas femininas sob medida e daí a cliente que era uma cliente gordinha tinha algum problema na perna no pé e tinha dificuldade para achar um produto específico para ela ela liga minha cliente porque ela comprou uma vez o meu produto viu que era um produto de qualidade viu que funcionava comprar um produto sob medida pela internet indica para as amigas com uma procura no Google eu sou o primeiro que vai estar lá as pessoas fazem reportagens falando sobre isso as pessoas conversam e destacam esse tipo de coisa porque era diferente o que todo mundo vinha fazendo era óbvio que nem todo mundo nem todas as mulheres estavam dispostas a pagar o preço de uma bota sob medida porque era um produto diferenciado mas quem não tinha escolha e queria ter uma bota era o caminho eles tinham que comprar de alguém e naquele momento e naquele local todas as estratégias todo o esforço estavam direcionadas para que esse produto se destacasse e daí eu consegui chegar naquela mata que eu falei lá no início da palestra de ter mais de 100 pedidos por dia numa loja virtual que era administrada pela minha esposa 8 horas por dia e eu trabalhava das 6 às 10 ia todo dia até 1, 2, 3 horas da manhã para botar as coisas no ar e fazer esse negócio dar certo então é que esse negócio às vezes a gente leva muito tempo para se dar conta e uma outra analogia que eu acho muito legal é que assim como uma árvore ela cresce e ela vai crescer ano a ano dependendo da forma e de tudo mais para ela crescer com mais força e crescer com mais energia em determinados períodos ela precisa passar por uma poda ela precisa ser cortada e essa é a mesma analogia que precisa muitas vezes a gente superar o medo de deixar de ter um produto ou de querer atender a todo mundo é mudar as nossas linhas de produto e mudar os nossos serviços para que a empresa como um todo o nosso empreendimento ele consiga crescer de verdade porque a gente vai ter mais energia vai parar de disponibilizar de investir seima de investir alimento de investir energia em galhos mortos em coisas que não tem futuro para investir naquilo que realmente importa naquilo que vai levar a gente até onde a gente quer até onde a gente tem a necessidade de estar para que daí sim a nossa árvore a nossa empresa ela consiga crescer e consiga ser grande consiga ser aquilo que a gente sonhou em ser porque esse 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 tipo de coisa é algo que dificilmente a gente deve fazer sozinho a gente consegue se dar conta às vezes quando a gente se dá conta é tarde demais então por isso eu te desafio você que está me escutando agora eu te desafio a pensar para quem vai começar ou quem quer começar um negócio um empreendimento uma loja virtual que veja o produto veja o lixo que está querendo atuar e dê um passo às vezes dois passos em direção a um lixo específico dentro daquele seu mercado que você se propõe a atuar para que você não seja mais um para que você seja diferente daquilo que você faz ou daquilo que você está se propondo a fazer ou então para quem já começou ah isso aqui é um voltão antes de quem já começou isso aqui é um negócio que é genial olha só o quanto se paga por um clique para a palavra botas femininas 1 real botas femininas sob medida 20 centavos ou seja eu consigo atrair clientes extremamente direcionados extremamente focados por um quinto do valor do que eu atrairia por um cliente genérico então esse é o poder do foco é tu direcionar e falar com as pessoas que realmente querem comprar de ti querem te ouvir querem o teu produto tem uma chance muito maior de comprarem de ti e se tu for investir em trato do pago pagar menos por isso então esse tipo de coisa que a gente tem que se dar conta e para você que já começou e já está trabalhando as coisas estão tão dando certo ou estão dando certo mas elas podem dar muito mais certo acredite eu te desafio a você planejar em deixar de prestar um serviço ou deixar de vender um produto porque na minha própria empresa na biologia virtual algumas das digamos dos grandes ganhos e das grandes saltos que a gente deu no nosso crescimento não foi criando um produto novo não foi fazendo uma coisa mirabolante mas foi deixando de investir energia naquilo que não ia me levar para onde eu quero naquilo que eu não conseguia ajudar o cliente com eficiência naquilo que eu não conseguia ser diferente eu acabava sendo mais um mercado e acabava nadando 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 e não saia do lugar porque esse tipo de coisa quando tu faz eu gosto muito de um negócio é cara é aquele mesmo coisa que às vezes quando tu está com uma dor de dente e tu tem um dente lá que está te doendo todo dia um pouquinho todo dia um pouquinho está te doendo te doendo não chega a te deixar uma noite inteira acordado e tu consegue resistir aquela dor mas aquilo te incomoda dia após dia hora após hora e tu vai convivendo com aquilo porque tu te acostuma porque não chegou no ponto que aquilo faz tu parar de viver ou faz tu deixar de fazer outras coisas e tu vai investindo mas chega no determinado momento que a gente tem que pegar e tomar a decisão de lá do dentista e arrancar esse dente que está incomodando a gente e isso vai doer muito isso vai doer pra crama tu vai ficar um dia tu vai ficar dois dias tu vai ficar uma semana sem comer direito com dor de verdade tomando remédio cuidando pra não infeccionar e tudo mais mas depois que tu passar essa fase a única coisa que tu vai te arrepender é de tu não ter feito isso antes então essa é basicamente a ideia da questão de tu focar ou de tu deixar de fazer alguma coisa que é a única coisa que tu vai te arrepender fazendo as escolhas certas e fazendo isso da forma certa é de tu não ter feito isso antes porque daí tu vai ver que o teu trabalho vai render e que a energia que tu vai focar vai trazer resultado e ainda tentando responder aquela pergunta que eu levantei lá pelo meio dessa nossa conversa qual é o segredo do sucesso eu vou ser bem sincero contigo eu não sei te dizer mas a cada dia que passa eu tenho menos dúvidas que o segredo do sucesso é você conseguir ajudar as pessoas resolver os problemas dela e quanto mais especializada quanto mais bichado você for mais fácil você vai conseguir ajudar os seus clientes porque você vai estar falando com aquela pessoa que está com aquele problema você vai estar passando você vai estar sentindo as mesmas dores que aquele cara está sentindo ou você vai estar sentindo aquelas dores que ele já sentiu e você sabe como resolver isso e daí sim você vai caminhar em direção ao sucesso bom isso era basicamente o que eu tinha para dizer hoje espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa os meus dados de contato estão aqui caso vocês queiram continuar conversando a gente pode vir trocar ideias tem no skype tem no facebook tem o meu e-mail pessoal aqui twitter e tudo mais embaixo tem os dados da nossa empresa a Biologia Virtual que é uma empresa focada em plataformas de lojas virtuais para micro e pequenas empresas o nosso twitter nosso facebook nosso canal do youtube tanto no nosso site na parte do blog quanto no nosso canal do youtube a gente está sempre postando conteúdo postando matérias relacionadas a e-commerce e marketing digital empreendedorismo redes sociais para micro e pequenas empresas quem gostou dessa nossa conversa eu convido a entrar lá curtir a nossa página no facebook seguir o nosso canal do youtube tá e se tiver alguma dúvida e tiver alguma pergunta que queira lançar aí a gente pode botar no chat aqui e daí eu vou respondendo elas aí a gente tem mais alguns minutinhos aí de conversa que eu vou ficar por aí então pn o pessoal perguntou no mais no início da palestra aqui deixa eu ver se eu acho que eu acabei passando batida e não respondi aqui uma pergunta foi referente a fotos como que eu fazia as fotos quando eu estava começando eu tenho uma das minhas muitas paixões fotografia então na época que eu estava começando a minha primeira loja virtual eu estava começando a estudar sobre fotografia então eu fiz curso tinha equipamento tinha iluminação tinha tudo que eu já tinha adquirido eu tinha um conhecimento que eu já tinha antes de de querer empreender então a parte das fotografias para fotografar aqueles mil e duzentos produtos eu já eu acabei desenvolvendo né e melhorando a técnica e fazendo aquilo que que eu que eu gostava e que eu tinha paixão tá se tiverem mais alguma pergunta que eu estou dando uma olhada no chat ver se eu acho mais alguma coisa aqui deixa eu ver aqui o André ele me perguntou qual a plataforma que eu usava quando eu comecei cara isso é uma história muito engraçada tá porque e fala muito também da questão do nicho da questão do foco que eu gosto de contar porque cara é hilário assim que é o seguinte quando eu comecei tá eu cara não tinha dinheiro eu tinha 24 anos trabalhava como empregado numa numa empresa e a minha opção foi escolher uma plataforma eu tinha um sócio né que me apresentou algumas ideias e tal da parte tecnológica eu acabei escolhendo uma plataforma de código livre que era antigamente a loja exemplo da local web só que cara até não deu pra falar boa e tal mas não tinha muitas coisas que dentro daquele meu nicho dentro daquele mercado eu achava e poderia me ajudar a vender mais e daí eu como sou de formação né eu sempre trabalhei com TI desde os 16 17 anos eu disse pô cara eu não tenho dinheiro não posso contratar um cara pra fazer isso pra mim eu vou fazer por conta vou ver como é que esse negócio funciona e fui aprendi a programar correndo aprendendo atrás da internet e tudo mais e comecei a desenvolver algumas soluções né algumas coisas que poderiam ser anexadas nessa plataforma que eu usava lá no início e eu cheguei à conclusão que cara se eu tenho esse problema provavelmente tem mais pessoas que tem esse mesmo problema e daí eu comecei a desenvolver módulos integração com PagSeguro integração com pagamento digital na época de cash hoje e tal e comecei a disponibilizar isso na internet nos fóruns a respeito daquela plataforma e meu um dia depois do outro as pessoas chegavam assim pô legal isso cara eu quero tu me vende opa vendo pô cara legal isso tu me vende opa vendo e aí eu vi que surgiu um novo negócio daí criei um site o site do Velógio Virtual e comecei a vender essas coisas em um determinado momento eu já tinha notado isso antes mesmo de começar a vender essas coisas eu me dei conta que a minha escolha quando eu fiz lá no início e por isso que eu falo que o primeiro negócio para te montar uma loja virtual uma estratégia que tu vá conseguir sustentar isso que tu vá conseguir levar isso por muito tempo é que eu não te perguntar aquilo que dá dinheiro para te montar um negócio essa foi a pergunta que eu fiz então eu comecei a vender produtos femininos que é um negócio que cara eu não entendo nada eu não sabia o que era um taco de um sapato o que era o calço não sei o que aquele monte de pergunta técnica eu tinha o menor interesse de aprender então isso também foi uma coisa que demorou para esse meu negócio dar certo entendeu mas nesse processo eu descobri que cara eu gostava de trabalhar com a loja virtual eu gostava de fazer soluções e de arrumar coisas para resolver problemas e eu comecei a dar cada vez menos prioridade para a loja virtual e apesar dos ajustes de estratégia que eu fiz esse volume de visitas e de vendas começou a crescer e daí eu tinha dois negócios eu tinha dois caminhos a seguir que era focar na de loja virtual e fazer esse negócio dar certo ou focar na empresa de botas e fazer esse negócio dar certo então também duas atitudes minha esposa saiu da empresa que ela estava que foi cuidar do site de vendas eu chamei um cara que trabalhava comigo antes e convivei ele para ser sócio da de loja virtual daí a de loja virtual passou a prestar serviço para a empresa de botas tendo uma pessoa que entendia do assunto minha esposa gostava disso acessórios moda é o chão dela ela conseguiu atender de forma muito melhor os clientes e dar suporte dar atendimento dar retorno e responder as perguntas de uma forma muito melhor que a minha e gerar conteúdo para isso e eu consegui focar naquilo que eu gosto de fazer que era programar era resolver problemas e daí uma pessoa que gostava daquilo focada a empresa de botas explodiu a gente chegou a fazer mais de 100 pedidos por dia e daí não eram produtos de 2 reais entendeu eram produtos de 300 400 reais então tu imagina o volume de faturamento que isso poderia vir e eu foquei na questão da de loja virtual e aquela plataforma que era a loja exemplo e tal lá de trás hoje em dia foi a base para a plataforma que a gente comercializa na de loja virtual a Lívia perguntou o que aconteceu com a loja virtual de botas e isso eu acho que foi no final de 2012 a gente a minha esposa saiu em 2010 da empresa que ela trabalhava e daí em 2010 2011 a gente ajustou as coisas e em 2012 a gente conseguiu um empatramento incrível muitos pedidos muitos clientes e tudo mais só que a minha esposa chegou à conclusão que ela não gostava de ficar trancada dentro de casa trabalhando às vezes 12 14 16 horas por dia sem sair para a rua então a gente chegou à conclusão que ela também não gostava daquilo e estava naquele negócio só por dinheiro a gente acabou vendendo a loja para um dos nossos fornecedores hoje em dia é a doradim.com.br não é a mesma marca ou o mesmo modelo mas eles vendem também produtos femininos e tem bastante sucesso e bastante êxito com a venda de botas sob medida a concorrência aumentou e tal mas ele ainda tem uma cartela enorme o Felipe Melo está perguntando o que eu acho sobre marketplace cara eu acho que é um caminho sem volta é um negócio bacana desde que tu trabalhar com marketplace não tire o teu foco da tua loja virtual marketplace pode ser um ótimo canal de venda para ti desde que tenha tecnologia certa que te permita estar em vários lugares e não te dê muito trabalho para isso a gente da da loja virtual a gente na nossa plataforma a gente está terminando a integração com o marketplace do Extra então é um negócio que tu cadastra os seus produtos e com poucos cliques tu consegue enviar os seus produtos para o Extra controlar estoque pedidos tudo de forma integrada estamos trabalhando também com a integração com o marketplace do mercado livre para ter isso tudo de forma integrada então assim marketplace eu acho que cara é um negócio muito legal é a próxima tendência do mercado mas tem que achar o meio ter no clipe que tu consiga estar nesses lugares sem que tu perca o foco na tua loja virtual porque dependendo do modelo do marketplace que tu pratica ou que tu trabalha tu vai deixar de trabalhar a tua marca tu vai trabalhar a marca desse marketplace então assim ele é um ótimo canal de vendas faz o fluxo de caixa crescer mas ele tem alto custo fixo e normalmente os marketplaces não favorecem a tua marca então eu acho interessante fazer parte da estratégia do micro e pequeno empreendedor principalmente se ele for um distribuidor que ele tem uma margem maior ou se ele for um fabricante que o produto dele é a marca dele então é algo bem legal tem o Antônio aqui que ele fez uma pergunta também o Antônio Ricardo Braga da Cunha em sua loja virtual como era dividida as tarefas era tu mesmo que esse é gaúcho também era tu mesmo que respondia dúvidas de cliente fazia campanha de marca desenvolvia os preços despedia e comprava dos fornecedores cara a gente conseguiu ter esse volume de pedidos tão grandes porque tinha muita coisa que a gente não fazia em casa eu tinha três ou quatro fornecedores que fabricavam os produtos embalavam e enviavam para os clientes então eu tinha uma rotina que diariamente não era uma vez por semana se não me engano a gente tinha datas de corte daí uma vez por semana a gente gerava todos os pedidos para o fornecedor X, Y, Z pegava o e-mail mandava para ele ele pegava aquilo validava ele ficava com comprovante de depósito produzia e enviava em 15 dias então toda essa parte de compra e a parte de correios embrulho envio a gente não se envolvia com isso então a gente fazia só a parte de marketing mesmo e atendia muito a cliente daí a gente conseguia ser muito eficiente nisso porque tinha muita as perguntas muitas vezes eram repetidas então a gente acabava botando mais informações na descrição do produto a gente tinha modelos de e-mail pronto e tudo mais espero que eu tenha respondido então o Antônio fez mais uma pergunta aqui tenho um estoque de mais de um instrumento musicais estou sozinho como convesso o meu chefe para montar uma equipe cara o que eu te recomendaria eu te recomendaria fazer essas estratégias que eu comentei agora da questão de nicho foco e ver desses mil instrumentos que tu tem de repente um instrumento ou uma categoria específica de instrumento no qual tu consegue ser muito competitivo e focar e focar nesse nicho nesse foco específico e trabalhar isso para fazer isso dar resultado e daí depois que tu tiver maduro o suficiente e que esse negócio estiver dando grana daí tu conversa com teu chefe para abrir para mais uma categoria de repente ou para mais alguns produtos dentro da tua categoria e tu diz assim chefe olha só eu sozinho com dez instrumentos estou faturando tanto acredito se eu botar mais duas pessoas mais uma pessoa a gente vai conseguir dividir as tarefas fazer mais coisas atender melhor os clientes e faturar tanto porque o teu chefe ele já tem isso é um negócio também interessante porque ele já tem um negócio funcionando e dando dinheiro então para ele começar a digamos não ter foco nisso e focar em outra coisa é importante que ele consiga ver resultado pessoal a gente está estourando o nosso tempo aqui eu queria agradecer a todo mundo queria agradecer todo mundo que esteve junto com a gente até aqui agora ouviu essa nossa essa minha história espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma deixo aqui de novo os meus contatos se quiser mandar um e-mail ligar para bater um papo é só entrar em contato eu vou ficar devendo para vocês uma informação que essa é a primeira vez que eu faço uma palestra aqui com o pessoal do e-commerce Brasil eu não sei como é que vai funcionar a questão das gravações e do material tá eu passo essa informação para vocês por e-mail porque a gente tem o contato de quem participou de quem estava na palestra mas dentro do meu slide share a gente tem a apresentação e o Fábio já tem mais experiência nos eventos aqui do e-commerce Brasil diz que a gravação é disponibilizada no futuro no meu canal do YouTube eu tenho outras palestras que eu fiz também e tenho mais alguns vídeos curtos falando sobre isso a Maria Clara que me salvou agora está dando a informação quente ela já tinha me falado isso antes mas eu já me tinha esquecido que sim estará disponível no portal do e-commerce Brasil essa gravação aqui vocês vão poder ver essa minha face querida e simpática aqui novamente tá bom pessoal brigadão todo mundo e até uma próxima oportunidade me sigam na The Loja Virtual no Facebook e a gente segue se falando abração até mais tchau tchau tchau